Copa do Brasil, Gabriel Barros, mais algum... Olha a torcida do outro lado, você vai acompanhando ao vivo, né? Através aqui da página do Operário Vazagrandense, através do Facebook e a gente vai contar a história do jogo pra você. Alô você, Gabriel Barros! Vamos trazer as escalações, né, Lacerda? Os dois times já em campo, Operário Vazagrandense com duas novidades aí escaladas pelo técnico Bruno Simon, camisa número 2, Igor Silva, é um dos reforços, ele que tem 27 anos, retorna ao chicote da fronteira, teve boa passagem pelo clube em 2020, quando jogou pelo Campeonato Matogrossense e pela Copa do Brasil, o Igor que foi revelado pelo São Caetano. Além dele, outro reforço que vai estrear hoje é o Walter Júnior, jogador de 23 anos, foi revelado pelo Palmeiras, já passou pelo Futebol Matogrossense, também pelo Nova Mutum e vai jogar agora pelo Operário Vazagrandense. O Bruno Simon manda a campo, camisa número 1 no gol Igor Rayan, 2 pra Igor, 3 Michel, 4 Roger e 6 pra Isael Santos, fechando a linha defensiva. Abrindo meio campo, 5, Olívio, 7, Walter Júnior, 8, Vinícius Leonel, 10, Alexandre Aruá, 11, Adriel, Gil Moreira e no comando de ataque, ele que foi artilheiro, vice-artilheiro do chicote da fronteira no Campeonato Matogrossense passado, ficou atrás ele só do jogador que foi pro Cuiabá, depois né, Lacerda? Você pode até, o Lucas Cardoso ficou atrás somente dele, o Luan Viana, voltou pro Operário Vazagrandense já com o Campeonato Matogrossense 2022 em andamento, volta aí pra ser essa esperança de gol, centroavante brigador de imposição física lá no comando de ataque do chicote. Tá aí escalado, definido, o tricolor mais querido do centro-oeste do Brasil, Igor Rayan, Igor Silva, Michel, Roger e Isael Santos, temos a Olívio, Walter Júnior, Vinícius e Alexandre Aruá, Luan e o Adriel, esse é o time do tricolor, meu caro Gabriel Barros, como joga aí o tricolor da Bolívia, o tricolor boliviano como queira, o Sampaio Correia lá do estado do Maranhão, também tá aí escalado, definido, tá pronto, diz aí, bom de bola. Sampaio Correia, Bolívia querida, comandada aí pelo João Brigatti, tem ali o Luiz Daniel no gol, teve alguma dúvida ali se ia jogar o Luiz Daniel ou o Gabriel Batista, o João Brigatti, ele tem alternado os dois goleiros ali na meta do Sampaio, mas o Luiz Daniel é quem foi escalado, ele entra com a camisa número um no gol. Dois pra Mateuzinho, treze, Joécio, ele que fez o gol que levou o Sampaio Correia pra disputa da final ali do primeiro turno do campeonato maranhense, vai pegar o Motoclube, quatro, Nilson Júnior e seis, João Vitor, no meio campo, cinco pra Wesley Dias, oito pra Leandro Ferreira, quinze, Eloir, dez, Soares, onze, Pimentinha aí no comando de ataque, nove pra Gabriel Povida. Tá escalado definido também o Sampaio Correia, é o time, o tricolor boliviano, né, como é carinhosamente chamado pelos seus torcedores maranhenses, já escalado definido, nesse momento temos um minuto de silêncio, é, em prol aí das milhares e milhares de vítimas que, é, deixaram vítima dessa doença maldita chamada Covid-19. Arbitragem também definida, né, meu caro Gabriel Barros? Isso mesmo, Lacerda, trio de arbitragem do Paraná, o árbitro é o José Mendonça da Silva Júnior, assistente número um, Rafael Trombeta, assistente número dois, João Fábio Machado, e o quarto árbitro do Mato Grosso é o Leonardo Lorenzato. Tá certo aí, escalado também o quarteto de arbitragem, é, a bola vai rolar aqui no Dito Souza, tarde de quarta-feira de Cisa, tá rolando a bola, você vai acompanhar comigo todos os detalhes através da página do tricolor, o Chicote Maravilha da Fronteira, através do Facebook, já toca, toca bonito ali o tricolor, aqui do Centro-Oeste do Brasil, aqui o Operário vem tocando, trabalha aqui pela direita com o Igor Silva. Gira toda a jogada, busca ali o zagueirão da equipe do tricolor, só, é, dizer pro nosso querido Gabriel Barros, o Eloir é o mesmo que atuou pelo Operário, tá, trinta e quatro anos, é, colocaram aí Mato Grosso do Sul, mas, já teve passagens também pelo Operário, e atua há muito e muito tempo pelo time do Sampaio Correia, aqui vem pra tocar na bola ali o jogador da equipe do time do Sampaio, já busca a jogada com ele, Eloir, olha o lançamento, já busca ali o jogador, o artilheiro Poveda, para, pensa, analisa, busca novamente o Eloir, gira toda a jogada, busca aqui com o Soares, aí lá vem o time do Sampaio Correia, você acompanha ao vivo, direto do estado do Mato Grosso. Detalhe, Lacerda. Opa, chegou, tem detalhe, informou, diz aí, Gabriel Barros. Você falou sobre o Poveda, ele é o artilheiro do Sampaio Correia, na Copa do Nordeste, com quatro gols marcados, e na artilharia geral, ele só perde pro Rodalega, que é o atacante do Bahia. Informações precisas do nosso querido Gabriel Barros, torcida tricolor vai chegando ainda, para e passa aqui no estádio Dito Souza. Tarde de quarta-feira, você acompanha ao vivasso, através da página do Operário, através do Facebook. Todos os detalhes dessa partida de futebol, envolvendo a equipe do Operário, e a equipe do Sampaio Correia. A torcida tricolor começa a se manifestar, a torcida tricolor aqui do Centro-Oeste do Brasil. O tricolor mais querido do Centro-Oeste. Trabalha a jogada ali, o artilheiro Poveda. Ele faz o giro, marcado de perto ali, pelos jogadores do time do Operário. Tenta ali, no bate, bate, arbitragem, dizendo que pertence à equipe do Operário. Comecinho de primeiro tempo, você vai acompanhando todos os detalhes, nesta tarde de quarta-feira. Tarde festiva, para o futebol do Mato Grosso. Copa do Brasil é aqui. Página do tricolor, página do Operário. Facebook, você acompanha todos os detalhes, desta festa, que é o futebol do Brasil. Talvez um dos campeonatos, mais charmosos, né? Desse Brasil Baronil. aqui vem para fazer a bater da bola ali, o Igor Rayan. Sobe de cabeça, afasta parcialmente ali, o jogador da equipe do time do Sampaio. Ela volta o rebote totalmente aqui, com os jogadores do Operário. Gira toda a jogada. Aqui bem aberto aqui, já pediu, recebeu o Igor Silva, fazendo a sua exceção. Olha o Igor. Já rabiscou para cima ali, do camisa número 10, do time do Sampaio. Tentou o toque ali, ela vai acabando, saindo em linha de lateral. Lateral pertence à equipe do time, do Sampaio Correia, para cá continua 0x0. Os detalhes você acompanha aqui. Olha o Tricolor. Olha o Operário. Vem em alta velocidade para ali. Tentava ali o corte, o árbitro manda que segue o fluxo. Era a chegada ali do Adriel, né? A arbitragem está dizendo que é escanteio, meu caro Gabriel Barros. E o Operário vai tentar explorar bastante a velocidade do Adriel, né, Lacerda? Ele que é um dos reforços do chicote da fronteira para essa temporada. Estava no caçador de Santa Catarina, antes de se transferir para o Tricolor. E aí vai utilizar a velocidade pela ponta direita para tentar quebrar as linhas de marcação do Sampaio Correia. Ali vem ele, Walter Júnior, para fazer a cobrança. Vai que o gol não é seu, Walter. A torcida Tricolor Matogrossense está toda com você. Lá vem ali o Walter Júnior, camisa 7. Fez o levantamento, subiu de cabeça. Olha quem apareceu como elemento surpresa ali era o Michel. Chegou, meteu o coco, ela sai do outro lado. O Operário insiste. Persiste, acredita. Recua mais atrás. Busca aqui o camisa número 10, o Alexandre Aruá. Inverte toda a jogada. Busca aqui do outro lado com ele. Walter, Silva, olha o levantamento. Ela passa por todo mundo. Começa fervendo o Tricolor. O chicote vai para cima. Que era todo custo. Primeiro gol, meu caro Gabriel Barros. Já tem mais um escanteio ali agora pela ponta esquerda para cobrar, né, Lacerda? Explorando as laterais, os corredores laterais do gramado em busca do Luan Viana. A gente falou sobre ele. É um centroavante de imposição física, um centroavante que sabe ocupar o espaço ali dentro da área. Agora o Operário começa ali buscando esse jogo pela lateral e visando o cruzamento para buscar o Luan Viana. Walter Silva de pé trocado. É perigo dobrado. Olha o Walter Silva aí. Vai que o gol nasceu, Walter Silva. O caminho da bola é a rede. Levantamento. Já biscoço. Saiu firme ali o Luiz Daniel para fazer ali de munhecaço. Ele afasta parcialmente o perigo. Sai jogando ali o time lá do Maranhão. Arbitragem para. Marca ali a falta em cima do camisa número dois ali. O Mateuzinho. Ainda no campo defensivo da equipe do time do Sampaio Correia. Para cá continua 0 a 0. Já ultrapassamos a marca de oito minutos desse começo de primeiro tempo. Você vai acompanhando ao vivasso. Ok. Quatro minutos. Tá certo. Você vai acompanhando. Já ultrapassamos a marca de quatro minutos desse primeiro tempo de jogo. Aqui vem o time do Sampaio Correia. Toca defensivamente aqui no seu sistema defensivo. Trabalha a jogada ali. Aí sim vem para o lançamento. Sobe de cabeça. Vai ficar fácil. As mãos do goleirão Igor Ryan. Quarta-feira de cinza. Quarta-feira boleira do futebol do Mato Grosso. Copa do Brasil. Você acompanha ao vivo através da página do Facebook. Página do Operário Vazagrandense. Ali sai jogando ali o camisa número três. Ali o Michel. Já busca a jogada com o bom camisa número dez ali. O Alexandre Aruá. Vem ele novamente Igor Silva. Tricota aqui com o caminhão. Olha só. Pediu passagem. Tem uma verdadeira Júlio Campos pela frente. Vem para o cruzamento. Aí aparece ele novamente e Luiz Daniel. O Operário começa tomando a iniciativa do jogo aí Gabriel Barros. Com padrões bem definidos né Lacerda. Utilizando as laterais do gramado. Visando ali utilizar a velocidade do Adriel com a camisa número onze. E o cruzamento para buscar o centroavante Luan Viana bem posicionado ali dentro da área. Até agora ele não recebeu nenhuma bola em condições de finalizar gol. Luiz Daniel atento agora. Ele que ganhou a titularidade do Gabriel Batista. Gabriel Batista é ex-goleiro do Flamengo. Está no banco de reservas. O João Brigatti técnico do Sampaio Corrêa tem alternado os dois goleiros ali na meta da Bolívia querida e o Luiz Daniel que foi o último titular foi mantido para essa partida decisiva pela Copa do Brasil. Aí sai jogando o time da Bolívia querida o tricolor lá do Maranhão. Aí subiu de cabeça afasta parcialmente Igor Silva. Gostando do Igor Silva bem preciso aí na marcação. Aqui ela sobra aqui com o João Vitor. Já rabiscou com o jogador Eloir. Ex-tricolor de Vazia Grande. Olha o Eloir para, pensa. analisa, gira toda a jogada. Vai tocando passes ali o time do Sampaio Corrêa. Gira a jogada com o Mateuzinho. Chega lá antes para fazer o corte ali o Walter Júnior. Afasta parcialmente e joga para a linha de lateral. Lateral pertence ao time do Sampaio Corrêa. Para cá continua 0x0. Começo de primeiro tempo de jogo. Quarta-feira de cinza você vai acompanhando através da página do Operário Copa do Brasil. Facebook você acompanha todos os detalhes de Operário e Sampaio Corrêa. Ali afasta parcialmente o perigo ali os jogadores do time do Operário. Retoma, abre o compasso dos jogadores do time do Sampaio Corrêa. Vem ele, olha o Eloir. Ele rabisca aqui pelo lado esquerdo aqui, busca João Vitor e toma cruzamento. Ela passa por todo mundo assustada, assustada ali chega ali o camisa número 6 Isael arbitragem está dizendo que ela saiu é escanteio. Você acompanha todos os detalhes através aqui da página do Tricolor o Operário é escanteio lá do outro lado pertence ao time do time do Sampaio Corrêa meu caro Gabriel Barros. Vai chegando na primeira oportunidade ali de colocar a bola dentro da área do Operário Sampaio Corrêa nela certa. Agora a bola quicou ali o Isael foi tentar fazer o recuo para o goleiro Igor Rayan acabou pegando mal de cabeça cedeu o escanteio para o Sampaio Corrêa. Olha o Esquinado pertence à equipe do time do Sampaio Corrêa. Volta no Mateuzinho e tome cruzamento afasta parcialmente o perigo ali o camisa número 9 do Tricolor ali Luan. Volta o rebote chegava lá do outro lado ali com o jogador camisa número 4 por cima olha o Nilson Júnior joga no Eloir busca a jogada aqui com o João Vitor trabalha aqui pelo lado esquerdo ali o camisa meia dúzia da equipe do time do Sampaio Corrêa. Ele gira toda a jogada tenta lá do outro lado o Pimentinha tentava ali e chega para interceptar ali o bom camisa número meia dúzia Isael Santos joga para a linha de lateral você vai acompanhando todos os detalhes já ultrapassamos agora sim a marca de 8 minutos desse primeiro tempo de jogo zero para o operário zero também para o Sampaio Corrêa. João Vitor trabalha aqui pelo lado esquerdo do time do Sampaio Corrêa e tome cruzamento antes chega ali o zagueirão Michel mas lá do outro lado já havia subido o bastão do Bandeira assinalado pelo árbitro da partida empugnando o lance marcando impedimento dos jogadores da equipe do time do Sampaio Corrêa. Para cá continua zero a zero você acompanha nesta tarde de quarta-feira choveu por volta aí de duas e meia três horas da tarde quinze horas agora o sal começa a se ressurgir no horizonte novamente uma tarde calorosa aqui no estado do Mato Grosso você acompanha aí os detalhes de Sampaio Corrêa e Operário Operário e Sampaio Corrêa Copa do Brasil ali tenta o passe errado olha o Sampaio ele recupera chega novamente ali Igor Silva na tranquilidade vem ele para fazer o corte aí ele faz o giro para ninguém chega fácil ali a recuperação do João Vitor joga com o camisa número quatro ali o Nilson Júnior aí trocando passes os jogadores da equipe do time do Sampaio Corrêa aí o Nilson Júnior ele analisa joga jogada gira jogada aqui com o camisa número meia dois aqui o João Vitor retoma novamente ali com o Nilson Júnior trabalha no seu sistema defensivo e tome lançamento agora sim tenta buscar ali o rápido ligeiro Pimentinha olha o Pimentinha já tentou rabiscar lá mas aí a bola já havia saído bem lente ao banco de reserva do time do Operário você acompanha ao vivasso tarde de quarta-feira Gabriel Barro já ultrapassamos a marca de dez minutos e aí Gabriel gostando do jogo? o jogo começa movimentado né Lacerda vai você que tem contra-ataque dá pra continuar o Pimentinha Lacerda você tava falando dele ele foi um dos destaques do Sampaio Correia na vitória sobre o São José vitória que colocou a Bolívia querida na final do primeiro turno do campeonato maranhense contra o Motoclube pra tentar manter essa hegemonia no estadual Sampaio Correia que levantou os dois últimos títulos do estadual em cima do Motoclube e vai jogar justamente contra o Motoclube seu rival no campeonato maranhense nessa final aí do primeiro turno do estadual detalhes de Gabriel Barros analisando aí todos os detalhes desta quarta-feira de cinza acompanhando a Copa do Brasil o Operário e Sampaio Correia lá vem aqui o Igor Silva ele dá uma uma acalmada no jogo ali o Igor Silva pede calma ali pro camisa número nove ali o Adriel sai jogando o Tricolor lá do outro lado com o Isael Santos trabalha a jogada na Meiuca busca a jogada ali com o Olívio olha o Tricolor mais querido do centro-oeste do Brasil já joga aqui com o Michel ele pede passagem gira a jogada novamente vai tentando achar o espaço Tricolor olha o Vinícius já rabisca lá do outro lado já busca ali o Isael Santos e tome bola ali pro meio de campo com o Alexandre Aruá aí vem o lançamento retorna novamente aqui busca um melhor posicionamento do Tricolor aqui com o Michel Olívio já ultrapassa a linha divisória do gramado vai trocando passes o Operário ali o passe errado do Olívio ela vai saindo em linha de lateral lateral pertence ao time do Sampaio Correia já ultrapassamos a marca de 11 minutos você acompanha através da página do Operário Vazagrandense e vale muito né Lacerda e como vale vale além da questão esportiva tanto pro Operário Vazagrandense como também pro Sampaio Correia que vive outra realidade no futebol nacional o time de Série B do Campeonato Brasileiro vai enfrentar o esporte por sinal na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro desse ano um time aí que também visa essa classificação tem visto aí como um dos jogos mais importantes desse primeiro semestre da temporada porque vale 750 mil reais né Lacerda 750 mil reais é importante pra todo mundo e aí depois a partir da terceira fase a premiação será igual pra todos os times até a segunda fase a primeira e a segunda fase existe ali uma divisão de grupos grupo A grupo 1 2 e 3 o Cuiabá time Mato Grossense está no grupo 2 e os outros dois representantes do Mato Grosso tanto o Operário Vazagrandense como o União que entra em campo amanhã estão ali no grupo 3 então essa divisão ela é diferente nas duas primeiras fases da Copa do Brasil Sampaio Corrêa também no grupo 3 da competição visando aí essa classificação pra beliscar mais 750 mil reais Operário Vazagrandense Sampaio Corrêa que já embolsaram 620 mil pela participação na primeira fase tá aí o detalhe de Gabriel Barra aí chega Iluíro na categoria com 34 anos jogando o final da bola aí já vem o camisa número 10 Soares ele rabisca lá do outro lado tenta ali o rápido ligeiro Pimentinha olha o Pimentinha já rabiscou na frente ali do camisa número 7 do tricolor Valter Júnior e vem ele já bater a carteira dele ali antes chega ali pra fazer o 4 parcialmente o jogador do time do Sampaio Corrêa já gira a jogada aqui com o jogador João Vitor Eloir João Vitor joga mais atrás Nilson Júnior ali o zagueirão da equipe do time do Sampaio gira a jogada com Joélcio a torcida tricolor Mato Grossense tenta empurrar o chicote maravilha da fronteira tarde de quarta-feira você acompanha ao vivo todos os detalhes através do Facebook pela página do Operário Vazagrandense aqui sai jogando o time do Operário bem seguro ali na defesa postado ali o time tricolor e a torcida já pede um pouco de pressa né Lacerda a gente passa aí agora dos 13 minutos do primeiro tempo mas os torcedores nas arquibancadas pedindo pressa pro Operário Vazagrandense levando em consideração que somente a vitória interessa ao chicote da fronteira o empate classifica a Bolívia querida aí o detalhe aí o detalhe com o Gabriel Barros olha só Iluir em velocidade vem ali o camisa 15 do time do Sampaio Correia aí foi literalmente agarrado ali pelo Adriel falta que pertence à equipe do time do Sampaio Correia você acompanha na marca de 14 minutos Copa do Brasil Sampaio Correia e Operário Operário e Sampaio Correia direto da cidade de Vazagrande coladinha com a capital Mato Grossense Estado do Mato Grosso Estado que com certeza tem times de futebol temos aí o Operário disputando aí a Série D olha o lançamento chega antes ali mas o Bandeira já vinha empugnado ali o camisa número 9 Poveda o artilheiro Poveda estava curtindo o amor em terreno proibido na marca de 14 minutos sai jogando o tricolor aqui Vazagrandense gira a jogada do outro lado busca Isael Santos toca ali cortinho busca ali a jogada com o camisa número 5 ali Olívio já rabisca aqui na meiuca gira a jogada aqui novamente com Michel olha o zagueirão tricolor vai girando toda ali com o camisa número 8 ali o Vinícius o tricolor tenta ali o melhor posicionamento ali com o Roger torcida chegou para e passo foi chegando público bom né Lacerda público muito bom três e meia da tarde de uma quarta-feira de cinzas um público bom aqui no Dito Souza tá certo esse é o nosso querido Gabriel Barros e aí o Michel literalmente no lançamento acabou isolando né ela foi lá do outro lado fica fácil ali para o goleirão do time do Sampaio Luiz Daniel O Operário O Operário diminuiu um pouco o ritmo daquele início do primeiro tempo buscando mais o Adriel agora tenta mais bolas longas esses lançamentos visando o lado oposto para pegar o número 7 Walter Júnior um dos estreantes do Operário Verzagredense nessa partida então tem que colocar a bola no chão né Lacerda nesse momento o Sampaio Corrêa tem mais posse de bola tem 55% de posse até porque para o Sampaio o empate favorece então vai gastando mais o tempo busca o espaço com maior tranquilidade sem tanta afobação diferentemente do Operário Verzagredense que sabe que só a vitória interessa então tenta ser mais objetivo e às vezes acaba sendo afoito como foi na jogada anterior Palavras sábias de Gabriel Barros vinha voltando o tal do Pimentinha ali acabou ali marcando impedimento do pequeno rápido ligeiro Pimentinha gira a jogada novamente aqui com o Michel olha o tricolor Verzagrandense Igor Silva ou Amaral como queira ali trabalha a jogada com o Vinícius ele gira a jogada com o Camisa número 4 mata ali o Roger o tricolor tenta ali o melhor posicionamento pra tentar aí o gol que interessa ao Chicote Maravilha da fronteira aí a jogada do Michel e aí o lançamento para o Adriel acabou muito forte né ela sai para a linha de lateral lateral pertence novamente o time do Sampaio Correia que gira toda a jogada busca lá do outro lado ali o Joélcio vem ali o Camisa número 3 o Joélcio tenta o lançamento pro Pimentinha antes chega ali o Isael Santos pra fazer o corte lateral pertence à equipe do tricolor Olívio Michel trabalha a jogada aqui no seu sistema defensivo o time do tricolor vai zagrandece lá vem o Chicote Maravilha da fronteira trabalha aqui com Igor Silva ele pede passagem busca a jogada ali com o Camisa número 10 ali o Alexandre Aruá tentava ali o Adriel acabou ali não conseguindo no êxito ela fica fácil as mãos do goleirão Luísa Daniel pra cá continua 0x0 já ultrapassamos a marca de 17 minutos você acompanha todos os detalhes através aqui da página do Operário Vazagrandense através do Facebook pra cá continua 0x0 olha o time da Bolívia querida trabalha ali a jogada com o Camisa número 4 João Vitor Eloir João Vitor gira a jogada busca aqui o Camisa número 11 aqui na verdade era o Camisa número 10 aqui o Soares vai gostando do jogo o time da Bolívia querida o Tricolor Maranhense opa numa jogada mais ríspida ali arbitragem para marca uma falta ali ainda no campo defensivo da equipe do time do Sampaio Correia falta ali do Luan é um centroavante que briga muito pela bola é aquele centroavante que dá trabalho para a linha defensiva adversária porque o Luan ele está sempre brigando pela bola ele gosta do contato gosta de jogar com imposição física agora chegou atrasado acabou fazendo a falta houve até protestos para o primeiro cartão amarelo da partida destinado ao Luan jogador do Operário mas o árbitro levou só na conversa apenas a posição de bola para o Sampaio Correia aqui na linha defensiva 18 minutos você acompanha através da página do Operário Vazagrandense Copa do Brasil Operário Vazagrandense e Sampaio Correia aí trabalha jogada ali o Eloir que um dia já defendeu as cores também do Chicote Maravilha da fronteira já recupera os jogadores do time do Operário ali no carrinho do Eloir acaba atingindo ali o Igor Silva Amaral como queira o Eloir vai lá pede desculpa já se levanta ali o Igor Silva tá tudo ok segue o fluxo aí 19 minutos bom lembrar que o gramado tá molhado né Lacerda tudo isso aí influencia influencia também na marcação agora ali quem chegou atrasado foi o Eloir tá tudo bem já com o Igor Silva lateral do Operário Vazagrandense mas é bom o árbitro da partida também estar atento nas jogadas próximo dos lances porque com o gramado molhado acaba dificultando também não só na criação de jogadas mas também na marcação né agora foi a vez do jogador do Sampaio Correia chegar atrasado e o árbitro manteve o critério né manteve o critério não deu amarelo pro Luan Viana naquela jogada agora manteve o critério não dando amarelo pro Eloir aqui pro Sampaio Correia e aí o primeiro carreto da tarde desta quarta-feira de cinza né ali os maqueiros vão já retirando ali o jogador do time do Operário tarde de quarta-feira uma tarde que já choveu nesse momento nuvens carrancudas ainda pairam sobre o céu aqui do Cristo Rei o bairro onde está localizado o estádio Dito Souza aqui na cidade de Vazagrande já se ajeita aqui Olívio pra fazer a cobrança e já temos aí a primeira alteração me parece que não dá mais pro camisa número 10 da equipe do time do Operário meu caro Gabriel Barros isso mesmo Lacerda e vem ali o Felipe Valdívia Felipe Valdívia que entrou na última partida do Operário pelo campeonato Mato Grossense deixou ótima impressão pro técnico Bruno Simon deixou um gol na partida na vitória sobre o ação os dois times na ocasião já não brigavam por mais nada o Operário tava naquela zona do limbo onde não seria rebaixado mas também não conseguiria a classificação pra próxima fase o Felipe Valdívia entrou no segundo tempo foi muito bem e agora aí com a saída do Alexandre Aruá vai tendo mais uma oportunidade num jogo de maior exigência contra o ação não tinha muito em disputa já contra o Sampaio Corrêa talvez seja um dos jogos mais importantes pro Operário versus a grandência na temporada concordo plenamente com você aí o tricolor portanto Felipe Valdívia é a nova atração pelo lado do time do Chicote Maravilha da Fronteira você vai acompanhando nesta tarde de quarta-feira Copa do Brasil zero Operário zero Sampaio Corrêa você acompanha através do Facebook em todo o nosso planeta Terra pra cá continua 0 a 0 a gente vê um bom público né nesta tarde é certa aqui na cidade de Vazagrande mas precisamente aqui na nossa querida Grande Cristo Rei diz aí meu caro Gabriel Barros trazer um detalhe sobre essa alteração o Bruno Saimon já precisando queimar sua primeira alteração logo aí no início do primeiro tempo passamos aí da marca dos 21 minutos da etapa inicial o Bruno Saimon que tem pouco mais de um mês no comando do Operário Vazagrandense ele chegou ali na quinta rodada logo contra o Cuiabá num clássico ali de reabertura do Dutrinha foi derrotado pelo Cuiabá na ocasião e depois ele somou duas vitórias duas derrotas e um empate chegou com a missão de livrar o Operário do rebaixamento e conseguiu né cumpriu esse primeiro desafio foi cumprido e agora tem essa missão aí de levar comandar o chicote da fronteira na Copa do Brasil e também no Brasileirão Série D então começa tendo alguns problemas pouco tempo pra comandar o time e nesse jogo tão importante já precisa queimar uma substituição antes dos 25 minutos do primeiro tempo aqui vem o Tricolor vem o Adriel subiu de cabeça subiu aí no cruzamento do camisa número 11 o Adriel era o Luan que aparecia como elemento surpresa ali sobe bem né o camisa número 9 da equipe do Operário última a tocar na bola foi jogador do time do Sampaio Correia portanto é escanteio Gabriel Barros do Tricolor nesse momento tá assanhado vai pra cima do time do Sampaio Correia lá do outro lado se apresenta Walter Júnior se ajeita ali o bom camisa 7 do Tricolor pra fazer a cobrança vive um bom momento chicote maravilha da fronteira levantamento passa por todo mundo vai pintar olha só Luan chega providencial ali pra afastar o perigo chegou o Tricolor insiste persiste opa 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 parou parou tem falta e nada disso tá valendo mais meu caro meu caro Gabriel Barros o Tricolor pintou e pintou em cores vivas diz aí bom de bola exato Lacerda agora o árbitro assinalou impedimento e o ponto futuro das jogadas do operário é sempre o Luan agora ali quem tava na jogada era o camisa número 2 o Igor Silva ele escorou já visando o Luan Vian é ele quem vai definir as jogadas do operário e tá encontrando espaço dessa vez ali bateu travado mas já conseguiu quase uma finalização dentro da pequena área é uma válvula pro operário né Lacerda se não tem tanto tempo assim pra entrosar o time alguns jogadores estreando hoje como o Igor e o Walter Júnior o Olívio também teve poucas partidas ainda pelo operário então é um time que ainda tá se entendendo tá buscando um melhor entrosamento e uma dessas válvulas pra conseguir um gol é a bola parada né e agora o operário foi bem por pouco o Luan Vian não conseguiu bater direto pro gol Tricolor nesse momento favorável no jogo vai pra cima do time do Sampaio já ultrapassamos a marca de 24 24 minutos passado desse primeiro tempo de jogo você acompanha ao vivo através da página do Facebook página do operário Vazagrandense todos os detalhes da Copa do Brasil tarde de quarta-feira tarde boleira pro futebol do Mato Grosso você acompanha a Copa do Brasil direto aqui do estádio Dito Souza cidade de Vazagrande Mato Grosso a terra do agronegócio você acompanha aqui o time do Sampaio descendo aqui pela esquerda com o jogador que é João Vitor Eloir pediu recebeu pediu passagem deram pra ele na marcação firme o Igor Silva né gostando do bom ala Igor Silva fazendo uma boa estreia lá vem ele Felipe Valdívia e tome lançamento chega antes ali pra fazer o corte ali o camisa número 13 ali o Joelcio já aciona ali o camisa número 8 ali Wesley Dias intercepta o time do Tricolor toca curtinho busca ali o Felipe Valdívia tenta acelerar o jogo Walter Júnior Valdívia lá vem o chicote maravilha da fronteira descendo ali a ladeira chega ali o bom ala Mateuzinho faz o corte e recebe ali a falta do Felipe Valdívia o árbitro tava muito próximo do lance acaba marcando ali quando o operário começa a esboçar uma certa reação nesse primeiro tempo melhorou Lacerda melhorou daquilo que foi no primeiro tempo agora mesmo com o Sampaio Correia tendo mais calma na partida porque já entrou classificado já entrou vem de uma vitória que colocou o time na final do primeiro turno contra o Motoclube na Copa do Nordeste também ali tem sete pontos na quarta colocação tem mais duas rodadas ali pela frente pra confirmar a vaga no mata-mata então tá mais tranquilo o Sampaio Correia quem tem que ir pra cima é o operário e tá tentando o operário a bola não passa tanto pelo meio campo do operário tenta mais bolas longas visando ali as pontas o Walter Júnior de um lado e o Adriel do outro o chicote da fronteira aos poucos vai tentando entrar na partida e levar mais perigo contra a meta do Luiz Daniel Copa do Brasil você acompanha aqui através da página do Operário Vazagrandece Facebook tarde de quarta-feira todos os detalhes da Copa do Brasil sai jogando o time do Operário rabisca lá pelo lado esquerdo ali com o camisa número meia dúzia ali o Isael Santos Valdívia aí tentando o melhor posicionamento dos jogadores do Operário aí vem ele Michel já retoma abre o compasso ali com Vinícius busca jogada ali com o camisa número quatro ali o Roger novamente vai lá do outro lado o Isael Santos já rabiscou ali tentou a passagem chega ali o Pimentinha faz o corte tenta sair jogando ali os jogadores da equipe do time do Sampaio Correia marcado de perto ali pelo Adriel rabisca aqui pelo lado esquerdo aqui com o João Vitor olha o João Vitor já ultrapassa a linha divisória do gramado busca aqui Soares Eloir aí trocando passes dos jogadores da equipe do time do Sampaio Correia ali o Wesley Dias Joélcio gira a jogada novamente busca aqui com o Nilson Júnior Eloir novamente ali o Joélcio como já disse o nosso querido Gabriel Barros é tudo que o time do Sampaio quer nessa altura do jogo toca tenta ali esconder a bola fica com ela Pimentinha vem ali fez aí o overlap ali o jogador do time do Sampaio ali o Mateuzinho chega firme forte ali na marcação Olívio joga pra linha de lateral lateral pertence ao time do tricolor boliviano a Bolívia querida como eles costumam dizer arbitragem tá dizendo aquela parada técnica né a parada médica como queira até porque é o clima é escaldante aqui em Varzagrande meu caro Gabriel Barros isso mesmo Lacerda tava muito quente né tava muito quente antes da chuva agora pra quem é Cuiabano pra quem é Varzagrandense tá até fresco ventinho batendo aqui uma brisa aqui no estádio Dito Souza mas o árbitro resolveu fazer a parada a parada técnica pros jogadores se hidratarem também aí os técnicos já aproveitam também pra mexerem seus tabuleiros falando sobre o operário você tava pontuando o Olívio camisa número 5 do chicote da fronteira o operário quando o Sampaio Correa tem a bola o operário arma uma linha de 5 na defesa o Olívio que é o primeiro volante ele desce fica ali entre o Michel e o Roger pra proteger e os dois laterais também tanto o Igor pela direita como o Isael Santos pela esquerda também descem o operário fica ali num 5-4-1 deixa só o Luan Viana lá na frente pra fazer essa marcação na saída de bola do Sampaio Correa e esse desenho tático do Bruno Simon vai dando dificuldade pro Sampaio Correa nesse início de jogo nesse início de partida ainda 28 minutos do primeiro tempo tem muita bola pra rolar ainda aqui no Dito Souza mas por enquanto o operário vai conseguindo se curar o time do Sampaio Correa que tem até o momento uma finalização somente na partida 49% de posse de bola uma posse bem dividida mas somente uma finalização o chicote da fronteira já chegou com 4 chutes contra a meta do Luiz Daniel mas somente uma delas acertou o alvo então tá precisando caprichar mais ali no último terço o operário pra quem sabe abrir o placar o mais rápido possível levando em conta que precisa vencer somente a vitória interessa ao chicote palavras sábias de Gabriel Barros galera lá no Maranhão acompanhando aí através do Facebook Copa do Brasil tarde de e a página tá bombando é muita gente aqui nos comentários a galera participando torcida do Sampaio Correa torcida do operário Varzagrandense também a galera deixando seu apoio não pode estar aqui no estádio no Dito Souza mas deixa sua energia positiva ali pros dois times tanto pelo lado do operário como pelo lado do Sampaio eu falei que o Sampaio já tem adversário definido pra estreia no Brasileirão Série B né Lacerda o chicote da fronteira também mas o operário que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro tá no grupo A5 vai disputar a primeira rodada entre o dia 17 e 18 de abril o operário Varzagrandense que na estreia na Série D do Campeonato Brasileiro vai enfrentar o Iporá Série D tricolor o nosso representante na Série D do Brasileirão 2022 e agradecer né Lacerda antes de tudo agradecer o carinho da audiência de todo o estado do Maranhão torcedor aí do Sampaio Corrêa também pode ter gente secando o Sampaio Corrêa a gente sabe que sempre tem né então agradecer aí o carinho da audiência da galera do Maranhão agradecer também o carinho da audiência dos torcedores do operário que não puderam tá aqui hoje no Dito Souza quarta-feira três e meia da tarde muita gente ali dividindo às vezes trabalhando deixa a tela aberta ali pra assistir um pouco do jogo também então já agradecer todo o carinho da audiência da galera que tá com a gente importante isso você vai acompanhando aí imagens ao vivo de Eto aqui do estádio Dito Souza cidade de Vazagrande aí Copa do Brasil tarde de quarta-feira Sampaio Corrêa e Operário Operário e Sampaio Corrêa depois daquela parada técnica ou parada médica como queira jogadores estão voltando lá do outro lado lateral pertence à equipe do time do Sampaio Corrêa pra cá continua 0 a 0 já ultrapassamos a marca de 31 minutos desse primeiro tempo de jogo como já disse o Gabriel o técnico tricolor que é bem jovem né o Simon tem apenas 34 anos me parece um cara bem jovem mas que tem já um conhecimento aí dessa nova geração de novos treinadores do futebol do Brasil trabalha jogado do time do Sampaio olha o Mateuzinho busca jogada ali com o Ferreira vai subir de cabeça afasta parcialmente ali o Igor Silva o rebote volta novamente ali nele Eloir o Eloir tem uma passagem longa né pelo time do time do Sampaio olha o tricolor se tocar vai Valdívia vai dividir de cabeça afasta parcialmente ali os jogadores da equipe do time do Sampaio chegou Lívio uma rara bobeira ali Luan no chão e na dividida ali fica sentindo muito o jogador do time do Operário arrancada tinha tudo ali pra dar certo preocupação ali do departamento médico da equipe do time do Operário arbitragem já aciona ali e aí o Bruno Saimon já coloca a mão na cabeça né Lacerda perdeu ali o Alexandre Aruá no começo do jogo também por lesão aí entrou o Felipe Valdívia com a camisa número 16 e aí perdendo o Luan Viana é uma perda maior ainda porque é um centroavante que o Operário não tem uma reposição à altura no banco de reservas a gente já falou sobre o Luan ele marcou 5 gols pelo Operário no campeonato Mato Grossense passado ficou atrás apenas do Lucas Cardoso que foi o artilheiro com 8 gols marcados então é um jogador ali importantíssimo pra esse time do Operário chegou já com o campeonato Mato Grossense em andamento chegou ali também com a missão de manter o chicote da fronteira na primeira divisão do campeonato Mato Grossense até porque seria decepcionante né Lacerda numa temporada com disputa de Copa do Brasil e também de Série D pela frente o Operário ser rebaixado no Mato Grossense mas fechou muito bem fechou ali com 10 pontos vencendo as duas últimas partidas quando precisou vencer venceu mas torcer aí o torcedor do Operário torce pro Luan Viana ficar tudo bem com ele no banco de reservas tem o Blaze Blaze que fez uma boa partida contra o Ação camisa número 20 Camaronês que vem aí também pra ajudar esse comando de ataque do Operário se o Luan sair quem sabe é o Blaze que ganha essa vaga informações de Gabriel Barros você que acompanha nesse momento o Astro Rei brilha brilha bonito aqui no horizonte nos céus aqui da nossa querida Vazia Grande mais precisamente aqui no estádio Dito Souza iluminando a tarde de quarta-feira você acompanha Sampaio Correia e Operário Operário de Sampaio Correia Copa do Brasil vai trocando passes dos jogadores da equipe do time do Sampaio olha o Pimentinha pediu e recebeu chega ali pra fazer bem marcado o Pimentinha ali o Felipe Valdívia tentem encontrar o melhor posicionamento ali dos seus companheiros Lacerda você falou sobre o Pimentinha tá bem marcado mesmo até porque ele é o jogador ali realmente pra quebrar essas linhas de marcação do chicote da fronteira um jogador de maior criatividade no time do Sampaio Correia quando tá difícil no coletivo é o Pimentinha que resolve nesse momento bem marcado olha o time do Sampaio fez o giro ali o camisa número 9 mas agora sim já sinalizava o Bandeira do outro lado marcando impedimento ali do Poveda jogador da equipe do time do Sampaio Correia chegou pintou em cores viva a torcida Tricolor faz barulho aqui no Dito Souza canta canta bonito aqui no estádio Dito Souza a torcida do Tricolor Vazagrandense pra cá continua zero a zero já ultrapassamos a marca de 34 minutos se acompanha aqui a Copa do Brasil através da página do Facebook todos os detalhes através da página do Operário Vazagrandense ali sobe de cabeça afasta parcialmente o perigo ali o jogador do time do Sampaio Correia em velocidade vem o Soares vai tentar finalizar tentou Pimentinha passa lotado o Pimentinha mesmo assim ele insiste persiste vai encarar a marcação ali do jogador do time do Operário vem ali o time o Israel Santos faz a marcação começa a se soltar aí o time do Sampaio Correia volta o rebote ali com o camisa número 5 ali o jogador Wesley Guias vai trocando passes joga aqui com o João Vitor trabalha pela esquerda ali vem novamente Soares marcação do Olívio preciso ali chega ali insiste novamente o time do Sampaio Correia já acionou ali o camisa olha o Olívio chega firme forte na marcação ali o camisa 5 Olívio da equipe do time do Operário primeiro volante que tem ajudado muito na marcação nessa primeira linha de defesa do Operário quando o Operário tem a bola como eu já falei ele desce ali pra ficar na linha na mesma linha da linha defensiva do Chicote da Fronteira ajudando bastante nessa marcação agora o Operário dá a bola pro Sampaio vai tentar ali também buscar o contra-ataque já coloca dois jogadores ali no ataque coloca ali o Walter Júnior próximo do Luan Viana é uma estratégia também do Operário que depois da parada técnica voltou com as linhas mais baixas pra chamar o Sampaio e ter campo pra jogar no contra-ataque e que bom que o Luan está de volta o Luan Viana foi lá foi atendido ali pelo departamento médico do Operário e está de volta sai jogando aqui pela direita aqui com Igor Silva Adriel pediu recebeu marcado de perto ali pelo João Vitor olha o Valdívia tenta trocar passes ali muito bem na defesa ali o sistema defensivo do time do Sampaio faz o corte faz uma verdadeira linha de quatro né ali o time do Sampaio correr dificultando ali muito ali o ataque do time do Operário torcida tricolor não desiste canta canta bonito aqui no Dito Souza pra cá continua 0 a 0 marca de 36 minutos desse primeiro tempo de jogo ali o Sampaio Correia tenta sair jogando com Ferreira lateral pertence mais uma vez ao time do Tricolor boliviano lá do Maranhão estado do Maranhão que acompanha aí esse jogaço de bola nesta tarde de quarta-feira olha o Pimentinha tenta rabiscar ali pra cima do time do Operário lateral pertence ao time do Tricolor Matogrossense marcação dobrada em cima do Pimentinha né Lacerda quando ele cai ali pelo setor direito que é por onde ele gosta de jogar o Isael Santos ali que é o lateral esquerdo fecha bem o Walter Júnior desce também que é o ponta pra ajudar faz ali a cobertura defensiva o Pimentinha nesse primeiro tempo tendo pouco espaço pra jogar no Dito Souza sai jogando novamente o time do Sampaio Correia busca ali o Eza em Dias e tome lançamento pro pequeno rápido Pimentinha ele já rabiscou ali pra cima do jogador do time do Operário fez o lançamento sobe de cabeça afasta parcialmente insiste o time boliviano olha o Tricolor Boliviano vai pra cima ali o time maranhense tenta a todo custo a marcação do seu primeiro gol Eluir busca a jogada Eluir a jogada aqui com o jogador Weston Dias e tome lançamento lá pelo lado direito com o jogador Mateuzinho aí o Mateuzinho domina no braço bem próximo ali o Bandeira acabou marcando sinalado pelo árbitro da partida 38 minutos você acompanha Copa do Brasil 0x0 diz aí Gabriel Bruno Simon gesticulando muito ali no banco de reservas né Lacerda já passamos aí da marca dos 38 minutos dessa etapa inicial o tempo é inimigo do Operário amigo do Sampaio e é por isso que o técnico do Chicote da Fronteira nervoso ali no banco de reservas porque sabe que o time precisa pressionar mais começou em cima do do Sampaio Correia no início do primeiro tempo mas aos poucos diminuiu o ritmo eu falei as finalizações do Operário há um tempo já e travou nas quatro finalizações o Chicote da Fronteira precisa rondar mais a área agora do Luiz Daniel que é o que está fazendo o Sampaio Correia o Sampaio nesse momento tem uma posse no campo ofensivo enquanto o Chicote da Fronteira não consegue manter ela no campo de ataque aí as palavras de Gabriel Barros ali o Lívio pediu receber olha o tricolor o Vazé Grandense e toma em dançamento busca aqui o Adriel ele tem na verdade tem aqui o Igor Silva olha o cruzamento olha vai pintar saiu pra fazer a defesa Luiz Daniel providencial o tricolor insiste persiste acredita sobe de cabeça ali afasta parcialmente o perigo bom momento vive o Operário Vazé Grandense a torcida vem junto trabalha aqui com Felipe Valdívia vai passar o Igor Igor Silva Olívio a ligeira jogada busca lá do outro lado ali ali o camisa número 11 ali o Adriel que joga lá do outro lado Felipe Valdívia troca passes o Operário já deu bobeira perdeu e toma e contra-ataque do time do Sampaio Correia é 3 contra 3 olha o Pimentinha no melhor estilo Pimentinha vem ele toca aqui no Soares tá de frente um tirambaço sensacional volta no Pimentinha insiste olha o time do Sampaio novamente Igor Rayan por uma por duas vezes faz um milagre ali o Igor Rayan o time o time do Sampaio um time perigoso olha o Mateuzinho toma e cruzamento afasta ali parcialmente é pressão do time do Sampaio Correia vem ali no camisa 10 Soares João Vitor fez o levantamento assustado do time do Operário olha o Pimentinha domina ali dentro da grande área vem ele cruzamento afasta parcialmente ali o Roger agora com falta por uma por duas vezes o Igor Rayan fez um verdadeiro milagre meu caro Gabriel Barros e esse é o perigo do Operário se soltar pro ataque e deixar as linhas de marcação desorganizadas né Lacerda cedeu o contra-ataque pro Sampaio Correia foi a primeira vez que o Sampaio teve ali superioridade numérica ou igualdade numérica em um ataque o Operário que tava marcando muito bem com a sua linha de 4 descendo o Olívio ali muitas vezes pra ficar uma linha de 5 atrás na marcação foi a primeira vez que o Chicote da Fronteira cedeu esse contra-ataque o Sampaio corria por pouco não aproveita e não aproveitou pela boa atuação do Igor Rayan né bela defesa do goleiro do tricolor Varzagrandense segurou ali um bom ataque do Sampaio voltou bem né depois da defesa do Igor Rayan os jogadores do Operário conseguiram se recompor bem na marcação afastaram o perigo mas esse é um dos perigos né repetindo a palavra é um dos perigos que o Operário Varzagrandense sofre na partida muito por conta do regulamento que favorece o time melhor posicionado no ranking nacional de clubes da CBF o Operário Varzagrandense precisa se soltar pro ataque precisa levar mais perigo e pra isso é algo quase óbvio indo pro ataque vai ceder espaço nas costas da defesa por pouco agora o Sampaio Correia aproveitou numa bela defesa do Igor Rayan por duas vezes o Igor Rayan fez ali um verdadeiro milagre afastando ali parcialmente o perigo que rondava a área do time do Operário e aí a preocupação novamente ali com os jogadores do time do Operário sente fortes dores ali o Michel dentro da grande área vai ser retirado ali pelos marqueiros que fazem aí o trabalho nesta tarde de quarta-feira aqui no estádio Dito Souza você acompanha aí na marca de 42 minutos primeiro tempo de jogo Copa do Brasil página do Facebook do Operário Varzagrandense você acompanha aí todos os detalhes dessa festa bonita que é o futebol brasileiro talvez um dos campeonatos mais charmosos meu caro Gabriel Barros a Copa do Brasil onde reúne praticamente todos os clubes de todo o rincão do nosso querido Brasil tá certo? e agora saindo ali o Michel camisa número 3 do Operário Varzagrandense agradecer aqui também a audiência qualificada do nosso querido Pedro Lima ele até falando aqui que parece que torceu o pé ele que está na audiência lá assistindo a nossa transmissão pode ser que o Bruno Simon tenha que fazer uma nova substituição por lesão o camisa número 3 do Operário ele sentindo dor e sendo atendido pelo departamento médico vamos ficar de olho nele Lacerda tá certo um abraço aí o PHL rapaz o filho da dona Margareth o senhor Jorge Lima tá ligado com a gente também aqui trabalha o jogador Olívio a torcida tricolor faz a festa aqui no Dito Souza vai tentando empurrar o tricolor Varzagrandense a gente nota que o time do Sampaio adianta ali um pouco as suas linhas já já Gabriel fala sobre esse finalzinho praticamente já crepúsculo de final de primeiro tempo você acompanha nesta tarde aqui direto da cidade de Vazia Grande Estado do Mato Grosso Cidade de Vazia Grande que fica coladinha com a capital Mato Grosso Estado do Mato Grosso Estado do agronegócio Copa do Brasil Sampaio Correia e Operário Operário e Sampaio Correia aqui João Vitor busca a jogada aqui com camisa número 10 Soares já rabisca ali com o Weston Dias ali ele faz o giro ali no círculo central do meio de campo ali ou seja ali no caroço do abacate Alô você Mancando bastante ali o Michel camisa 3 do Operário não sei se vai dar pra ele saindo ali de cabeça baixa sendo atendido pelo departamento médico enquanto isso o Olívio se desdobra ali pra fazer a função do Michel na linha defensiva do Operário preocupação eu praticamente acho que não dá mais pro Michel pela mancada dele ali dificilmente volta pro jogo e o nosso Pedro Henrique que analisou de longe é a torção ali ele vai lá vai bater um papo ali com o seu treinador vamos na torcida pra que o Michel possa voltar trabalha jogada lá pelo lado direito ali com o Mateuzinho Wesley Dias gira jogada ali com o jogador que é Joelcio busca aqui Nilson Júnior a referência aí do sistema defensivo da equipe do time do Sampaio Correia aí vem novamente aqui o camisa número 10 Soares gira jogada lá do outro lado com o Pimentinha aí o Pimentinha toma e cruzamento chega ali novamente Igor Rayan começa a aparecer o bom futebol do guapo do goleiraço Igor Rayan da equipe do time do Operário e agora o Igor desabou meu caro Gabriel Barros desabou ali agora o Igor Rayan que vai fazendo um bom jogo goleiro do Operário seguro ali na meta do tricolor Varzagrandense também até pra talvez ganhar um pouco de tempo até porque o Operário tá com jogador a menos né Lacerda enquanto isso subiu a placa ali da arbitragem cinco minutos de acréscimo aqui no primeiro tempo na primeira fase da Copa do Brasil disputada aqui no Dito Souza quem se classificar vai enfrentar ou Portuguesa do Rio de Janeiro ou CRB do Alagoas equipes que duelam também nessa quarta-feira só que na parte da noite palavras sábias de Gabriel Barros você acompanha aqui na marca de quarenta e cinco minutos primeiro tempo de jogo não dá mais pro com o Michel hein já vem gente nova ali meu caro Gabriel Barros na distância parece o Zé Vitor Lacerda Zé Vitor que é um meia de armação vamos ver o que o Bruno Saimão vai querer com essa alteração né talvez o Olívio assuma de vez ali um papel na zaga do Operário Varzagrandense vamos ver como o que que vai como vai ser o desenho tático da equipe nesse momento mas vem o Zé Vitor aí daqui a pouco portanto o Zé Vitor já pronto ali não deu pro Michel que vinha fazendo uma grande partida camisa dezessete Zé Vitor aí o Zé Vitor prontinho já em campo com a camisa dezessete toma escanteio raspou de cabeça sensacional Igor Raiã o Igor Raiã faz novamente o milagre ali afasta o perigo parcialmente uma cobrança venenosa de escanteio o Sampaio insiste persiste acredita vai trocando passes que defesaça você acompanha já já aí no replay uma jogada ali numa cobrança de escanteio por pouco o Sampaio não abre pra cara gira a jogada lá do outro lado busca ali o Joélcio é isso mesmo nesse momento é o Olívio ali que assume o lugar do Michel no miolo de zaga então fica ali com o Olívio com a camisa número 5 e o Roger com a número 4 além dos dois laterais o Igor de um lado e o Isael Santos do outro o Zé Vitor fica mais à frente ali como meio armador quase como meio atacante próximo do Luan Viana no ataque e aí o técnico o Tricolor já é obrigado a fazer duas alterações aí nesse primeiro tempo de jogo fica complicada a situação pro Chicote Maravilha da fronteira o Tricolor Mato Grosense gira a jogada lá o Sampaio o Correio com o Matheusinho e tome lançamento lá busca da jogada aí o último a tocar na bola ali o jogador do time do Sampaio na verdade eu acho que ele tá marcando a falta ali o toque do jogador na verdade é só lateral pertence ao time do Operário o Tricolor Vazia Grande vai empatando em casa com o time do Sampaio Correio olha o Zé Vitor Grandalhão já faz o giro busca a jogada aqui com o jogador que é Felipe Valdívia gira a jogada aqui pelo lado direito aqui com o jogador Igor Silva tem uma verdadeira Júlio Campos pela frente e tome cruzamento vai subir de cabeça antes tentava o Adriel mas aí a arbitragem já empugnava o lance marcando ali uma infração do Adriel pra cima me parece ali do camisa número 2 ali o Mateuzinho que tentava ali fazer ali a reposição marcando de perto ali o Adriel e mais uma vez o Operário chega próximo aqui do último terço do campo e tenta um cruzamento na área né dessa vez o objetivo não era o Luan Vianni sim o Adriel que mudou de lado tá lá pela esquerda agora mas talvez ter mais calma nela Cerda nesse último passo seja mais interessante pro Operário o Zé Vitor passava livre ficou até bravo com o Igor Silva queria a bola no pé pra tentar alguma coisa o Zé Vitor que muda muito a característica do Operário agora um jogador que gosta de ter a bola no pé olha o Tricolor vai pintando em cores e vai chegar Luan e chega ali o Joelson pra fazer o corte se assanha a torcida Tricolor nesses minutos finais o Tricolor daí e embossa uma reação marca de perto o time do Sampaio Correia um time tinhoso time de segunda divisão experiência bem ranqueado o time do Sampaio vai trocando passes aqui com o jogador que é o Wesley Dias ali busca jogada com Ferreira marcado de perto pelo Adriel tem pressa o time do Operário a busca ali o Zé Vitor olha o Zé Vitor Grandarião tenta passar o pé sobre a bola gira toda a jogada busca aqui o Igor Silva pediu e recebeu ele tem uma verdadeira Júlio Campos pela frente ele recebe ali com o jogador que é Valdívia Zé Vitor falta o time do Operário chutar mais pro gol não teve chute ainda toca novamente aqui no jogador que é Igor Silva Felipe Valdívia vai trocando passes o time do Operário Olívio literalmente jogando de zagueiro e tome cruzamento e tome levantamento olha o Walter marcado de perto ali pelo jogador João Vitor João Vitor chega pra fazer o corte e sai jogando ali pelo time da do Sampaio Correia já conserta muito bom jogador aí o Wesley Dias é o cara que gira toda a jogada ali pelo lado do time do Sampaio olha o Pimentinha chega antes aí Isael Santos bem na marcação Isael opa agora chegou ali com a falta dura ali o jogador do time do Sampaio a torcida do Tricolor Vazagrandense pede ali o cartão amarelo arbitragem manda que segue o lance mais um é só falta teremos aí mais um minuto isso mesmo mais um Lacerda falar sobre o Isael Santos agora que foi muito bem né zagueiro de origem tem atuado como lateral esquerdo no Operário Vazagrandense agora foi bem na fase defensiva roubou a bola e aí tentou na fase ofensiva também já levar o Operário pro ataque ele que só tem 24 anos já jogou com a camisa do Ação a Copa FMF agora defendendo as cores do Tricolor ali toma o cruzamento aí fica fácil Luiz Daniel lá no segundo andar vai lá embossa firme faz a defesa com tranquilidade nesses minutos finais desse primeiro tempo sai jogando aqui pela esquerda aqui com o jogador que é João Vitor retrocede a jogada ali com o Nilson Júnior gira a jogada novamente ali com o goleirão Luiz Daniel a gente quer agradecer mais uma vez a vocês que vai acompanhando aí através do Facebook pela página do Operário Vazagrandense quando nesse momento o árbitro trilha o seu apito final de primeiro tempo pra cara de 0 a 0 Copa do Brasil o meu caro Gabriel Barros o Sampaio Correia que melhorou né Lacerda melhorou depois da parada técnica ali dada pelo árbitro da partida aos 28 minutos desse primeiro tempo antes da parada técnica o Sampaio tinha finalizado somente uma vez no gol e ela não tinha acertado o alvo depois da parada técnica a Bolívia querida teve mais presença no campo ofensivo fechou ali o primeiro tempo com 56% de posse de bola e depois desses 28 minutos foi mais uma posse de bola no campo de ataque né antes disso era uma posse mais defensiva uma posse mais horizontal vendo o tempo passar tentando ali achar um espaço nas costas do operário mas com muita calma depois da parada técnica o técnico da equipe colocou a equipe o time mais pra frente finalizou quatro vezes depois foram cinco finalizações no alvo do Sampaio Correia logo depois da parada técnica então fechou o primeiro tempo melhor a equipe do Maranhão ele que joga pelo empate então pro operário como só a vitória interessa precisa voltar mais agressivo no segundo tempo precisa voltar pressionando um pouco mais eu falei as finalizações do operário lá pelos 20 minutos da etapa inicial e permaneceu nisso são quatro finalizações somente uma delas acertou o alvo é pouco né é pouco né Lacerda é pouco pra quem precisa fazer o gol mas começou bem a partida o operário tá fazendo um jogo bem equilibrado tá conseguindo se defender bem tá conseguindo ali também neutralizar uma das melhores armas do Sampaio Correia que é o Pimentinha na primeira etapa o Pimentinha não conseguiu desempenhar seu melhor futebol um jogador muito rápido que quebra as linhas de marcação com o drible conseguiu ali ser parado pelo Isael Santos também com a ajuda do Walter Júnior que é um dos jogadores que estão estreando hoje um jogo equilibrado nesse primeiro tempo mas o Sampaio Correia fechou a etapa inicial superior né até exigindo boas defesas do Igor Rayan tem uma informação aqui sobre ele o Igor Rayan que tem 28 anos ele passou pelo operário com bom desempenho ótimo até desempenho no início de 2020 e recentemente ele teve passagem pelo futebol nordestino Horizonte do Ceará Frei Paulistano Sergipe atuou também ali pelo Alecrim do Rio Grande do Norte agora tá de volta ao chicote da fronteira ele que é natural de Fortaleza e fez a sua base ali realizou a sua base nas categorias do Cruzeiro time mineiro então um jogador que se destacou no primeiro tempo né Lacerda se eu for colocar um jogador do operário que teve grande destaque nessa etapa inicial foi o Igor Rayan o goleiro do chicote da fronteira outros jogadores também tiveram um bom desempenho mas o Igor Rayan teve destaque principalmente com aquela defesa ali num contra-ataque do Sampaio Correia igualdade numérica foi a principal oportunidade da Bolívia querida na partida vamos ver como é que vai ser o segundo tempo a tendência é que o operário saia mais pro jogo erga sozinhas pressione mais tenha mais posse no campo de ataque com isso vai ceder mais espaço pro Sampaio Correia jogar no contra-ataque também a tendência é que o segundo tempo seja ainda mais movimentado tá aí palavras de Gabriel Barros analisando pra vocês esse primeiro tempo de jogo entre Sampaio Correia e operário operário de Sampaio Correia Copa do Brasil cidade de Vazegrande mais precisamente é que o estádio Dito Souza que fica localizado aqui na nossa querida Grande Cristo Rei você acompanha aí através da página do Facebook página do operário Vazegrande vamos aí um pequeno break já já retornamos aí com mais futebol mais Copa do Brasil nesta tarde de quarta-feira de cinza tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 na primeira divisão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o União de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Segundo tempo de jogo Legenda Adriana Zanotto 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 E em outras oportunidades Legenda Adriana Zanotto 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 Adriel Legenda Adriana Zanotto 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 E o Tiago Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto